Oferta, eu vou pegar para lá A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo Eu vou me apresentar outra vez Porque eu vi que chegou outra pessoa Eu sou missionária, sou capelã Missionária Débora Monnier O Senhor, ele me donou lá Meu monge, vou falar em francês Ele me donou Jacques César Je ne pour pas lire en francês Portanto Aquele que Sabe que deve Fazer o bem e não o faz Nisso está pecando Essa palavra ele me deu No momento que a irmã estava Falando a respeito De ajudar Quando nós estamos Com o coração Da possibilidade de ajudar E que não ajudamos O irmão A gente pega E Deus tem sido muito claro Nessa Nesse ponto Porque muita gente Tem condição de ajudar E estamos vivendo O último momento Do retorno de Jesus E o retorno de Jesus Ele vai cobrar De mim E de você O que nós Praticamos Durante a nossa passagem Nessa terra estrangeira Não é a Suíça Estrangeira é o Esse mundo que a gente vive O nosso mundo Nossa casa Nossa cidade Está na Nova Jerusalém Que virá Amém E por isso Nós devemos Nesse momento Estar em comunhão Uns com os outros Servindo aos outros Da melhor forma Possível Se a irmã me permite Eu vou fazer uma Eu vou cantar Por acaso Eu tinha também Escolhido uma canção Em francês É uma canção Que diz Pardon Senhor Pardon Pardon Senhor Pardon Os irmãos Podem vir A festa E a bonde Por Noutro Orgul E no Resistão E Enleve Nos Sufissão E chasse Noutra Arrogance Pardon Senhor Pardon Por Todas Noutro Pensé Amor E Enchangé Noutro Côr Doutro Nos Rensongé Mão Obscure O Rensongé O Rensongé O Rensongé Rensongé Noutro Noutro Ametum Transformer Noutra Atitude Rensongé 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 Levanto Que o Senhor Que o Senhor Nos Padonei Porque Nós Necessitamos Todos os Dias Do Padrão Do Senhor Que a Graça O Amor Jesus Seja Cada Um Recebendo Essa Maravilha Que vem Do Senhor Jesus Cristo Eu Agradeço A oportunidade Em nome Santo Do Senhor Jesus Amém 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 Amém